Gente, é verdade mesmo que no Brasil tem muita coisa que é melhor no mundo inteiro. Meu Deus do céu, que incrível! Olá, olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, gente do céu. Estou, assim, tipo chocada que a russa tem esse detalhe aí de coisas que ela ficou chocada no Brasil. E amor, claro, porque não há como não amar esse povo, amar as coisas que acontecem no Brasil, os eventos e tanta coisa, né, gente? Então, bora ver o que essa russa ficou, tipo, é a única coisa que deixou ela, assim, chocada, né? Tipo, então, bora ver, não esqueça de se inscrever. Para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, sejam todos bem-vindos e bora lá a esse vídeo, incrível! Olá, meus amigos! Hoje, cinco coisas no Brasil que são melhores do mundo! Gente, tem como no Brasil não ter coisas que são melhores do mundo. Até cinco é pouco. Acredito que são mais coisas. Muito incrível esse Brasil. Quem não me conhece, sou artista plástica, russa, naturalizada brasileira, moro no Brasil. Cinco melhores coisas no Brasil que eu descobri pessoalmente, meus queridos. Primeiro, maior jardim de orla do mundo fica em Santos. Dois vídeos completos gravei lá. Esse jardim horizontal, o parque horizontal, fica no livro Guinness Book of Records. Imagina! E confirmado o que é melhor do mundo! Essa orla tem... Gente, é verdade mesmo que no Brasil tem muita coisa que é melhor no mundo inteiro. Meu Deus do céu, que incrível! Cinco quilômetros e trezentos metros de comprimento. Pelo cinquenta centí... Cinquenta metros! Meus queridos, eu adorava passear lá. Essa orla é bem cuidada. Ela é linda e realmente maior do mundo, pois tem poucos países que tem espaço com saída diretamente no mar. Meus queridos, para comparar, porque eu sou russa e também patriota da Rússia, meu país, não posso negar, nasci na Sibélia. Olha, nós temos um parque também gigante, até que chama Parque Imenigórkava. A língua é tão bem complicada, né? Dá para entender, meu Deus do céu! Admiro a facilidade que os gringos têm de saber falar as línguas. o português, né? Muitos gringos de vários cantos do mundo aprendendo o português brasileiro. Acho isso incrível, gente! Mas ele fica no centro do Moscou. Não tem orla, mas ele é gigante. 120 hectares para passear, para fazer compras, para comer, para fazer skate e outras atividades da família ou sem família. Segundo, hospedagem calorosa, que é melhor no Brasil. Meus queridos, eu me encontrei com minhas amigas russas após minha viagem e todas elas confirmaram que o calor, a recepção calorosa que eles tiveram no Brasil não é comparável com nenhum país do mundo. Está confirmadíssimo! Gente, isso eu confirmo. O Brasil é aquele lugar onde, meu Deus, não existe mesmo. Eu estou sem palavras. Esse povo, esse povo, gente, está em primeiro lugar. Meus amigos, mas quando eu viajando pelo Brasil e quando nós escolhemos uma hospedagem na casa de alguém, no quarto, no quarto de alguém, um apartamentinho só para nós, sabe? Nós ficamos amigos com esses donos para sempre. Até que depois, no WhatsApp, pelo celular, nós sempre mandamos mensagens, tipo coisas engraçadas, do TikTok, etc. Isso é confirma que nós ficamos realmente amigos, que essas pessoas realmente calorosas e não só fingir e sorrir para você porque você já pagou. Eles viram sua família. Quer mais? Quando eu fui no Rio, eu visitei vocês, eu virei já amiga e meu marido também, né? Nós viramos amigos com dona do apartamento, né? Que alugava para nós um quarto, um suíte, na Ipanema, porque é um apartamento completo, né? Um pouquinho mais preço elevado. E cada vez agora, quando voltamos no Rio, se hospedamos no mesmo apartamento dessa dona maravilhosa. Denise, se você agora me escuta, morrendo de saudade, sabe? Eu sonhando de novo voltar no Rio. E eu gosto muito, muito, muito da sua casa. Gente, como não amar o Brasil? Meu Deus, o Brasil está encantando o mundo inteiro com esse calor que o povo tem. Meu Deus do céu. É o povo, é o país que tem tudo de maravilha. Meu Deus do céu. Gente, agora, não vou falar que é só maravilha, né? Porque sempre, todos os países, todos mesmo, tem algum problema, né? Então, quando falamos que o Brasil é perfeito, é porque é um lugar onde as pessoas se sentem muito bem, gente. Muito. Isso eu acho incrível. Não só moçambicanos, angolanos, russos, dinamarquês. São várias pessoas amando esse Brasil. Terceira coisa que eu acho maravilhosa no Brasil, sabe? Ser dona da casa. Você vai dizer, olha lá, Júlia, o que você está falando? Eu falo sobre o respeito para donas da casa. E, claro, meus amigos, pode ser que você não vai me entender. Mas os russos, poucos russos que me assistam, vão entender, sim, o que estou contando agora. Porque na época soviética, quando eu cresci, nasci lá, sabe? Dona da casa não existia como profissão, como trabalho. Aqui, ser dona da casa é igual empresária, né? Você tem respeito, você tem muito trabalho e as pessoas reconhecem o seu esforço. Incrível! E na Rússia, lá na época soviética, nós dizemos que a mulher não trabalha. Ela não trabalha. Ou ela curte a vida burguesa. Burguesa! Quando você é limpando o vaso sanitário, após marido, três filhos e sogro, isso ser burguesa, curtir a vida burguesa. Meu Deus, amigos, imagina isso. Claro que agora na Rússia já mudou esse negócio. E começamos a reconhecer o trabalho da mulher em casa com o trabalho. Isso é maravilhoso. Gente, é verdade. Temos que reconhecer mesmo. Mesmo aquelas donas de casa que ficam em casa, gente. Há muito trabalho em casa. Eu, quando estou em casa, aos fins da semana, gente, fico tão esgotada, tão esgotada, que a minha vontade era encomendar uma comida do Brasil de três reais para eu já entrar para almoçar, porque tenho uma preguiça de fazer tudo, né? Até posso fazer a faxina. Mas depois, quando começo a pensar em terminar a faxina, depois começar a fazer a refeição, meu Deus. Aí eu fico tonta só de pensar. Então, gente, temos que valorizar aí as mulheres e valorizar o trabalho das donas de casa que trabalham em casa, que é muito especial. É muito trabalhoso mesmo. Eu coloquei viajar pelo Brasil é prazeroso. Minhas amigas russas que moram aqui confirmaram também. Por quê? Porque até viajar sem carro, muito legal. Como que eu faço? Eu faço de ônibus. Nós chegamos de avião lá e depois todas essas cidades fizemos de ônibus, pagando 36 reais ou 34 reais da cidade à cidade, né? Meus amigos, sabe, na Rússia, claro que você vai dizer ah, tem trem, tem transsiberiana. Tem sim, amigos. Mas você nem imagina como que é complicado quando o trem não chega nas pequenas cidades ter ônibus até lá. Você tem lugares onde você tem, obrigatório, tem que ter carro. Carro. Não tem como viajar de ônibus. Até ônibus não vai nesses lugares. Imagina, e aqui no Brasil, eu acho o Paris, país que é muito mais turístico. Aqui tudo organizado. E mais que isso, você pega o mapa, faz ponto. Ah, eu quero visitar essa cidade perdida no mundo. E acha pousada. E acha onde hospedar. E na Rússia não sempre. Até que ainda pode chegar na cidade, não sei, no Polo Norte, né? Mas hospedagem, ai, 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 vai ser difícil, né? Ai, gente, isso é incrível mesmo. Poder logo ir para um lugar e saber que lá não vai faltar lugar. Meu Deus, é mesmo o Brasil. Muito organizado. Preparado para receber todos os visitantes que amam amantes do Brasil. É isso aí. Amigos, né? Rede dos amigos, etc. Não todos que alugam sua casa lá. Não é muito turístico, não. Tem lugares complicados. Maravilhoso viajar pelo Brasil. Cinco. Meus amigos, eu coloquei liberdade. Porque sentido de liberdade pode ser meu sentido de liberdade e seu. Pode ser diferente. Mas você me escreve, o que é liberdade para vocês? Você nem vai acreditar. Se você, aqui no Brasil, tem hipoteca, empréstimos, dívidas, você pode sair do Brasil. Você pode ir no Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, até se tem dinheiro, até na Orlando, né? Porque pessoa que tem hipoteca não significa que completamente sem dinheiro, depende, né? Mas na Rússia, infelizmente, triplo cuidado. Se você vai pegar empréstimo, se você vai pegar hipoteca e paga a própria casa, você não pode sair do país. E uma regra, se você tem dívidas bancárias na Rússia, você não pode sair da Rússia. E agora, é resposta nas perguntas dos meus seguidores. Por que minha família não vem me visitar? Porque tem pessoas que têm poder aquisitivo, né? Que é alto na minha família. Tem pessoas, tem o meu primo empresário, outro informático, né? E tem primos que sem dinheiro também, tá variado, né? Mas eles têm todos, todos, hipoteca. Hipoteca e eles nunca viajaram, minha família nunca viajou fora. Agora, imagina! Então, meus queridos, agora vocês estão entendendo que simplesmente eu tô curtindo minha liberdade no Brasil. Porque eu me sinto... Gente, é isso mesmo que faz os gringos amarem o Brasil. Essa diferença comparada com os outros países, gente. Meu Deus do céu, isso é muito bom, muito bom. Só não sei se o Brasil vai caber, porque é todo mundo querendo ir ao Brasil, gente. Meu Deus, será que vai? Será que não vai chegar o tempo que eu vou pro Brasil e vão falar assim... Que eu for aí e vão falar que já chega de tanta gente aqui. Meu Deus do céu! É todo mundo apaixonado por essas diferenças que tem de um país pra o outro. É muita diferença. Se é assim, meu Deus, é bem complicado. Imagina aqui em Moçambique, as pessoas até nem fazem empréstimo. Porque quando fazem o empréstimo em Moçambique, pode pagar o dobro ou até o triplo. Então, quem dificilmente a pessoa faz empréstimo, prefere mesmo ficar mesmo na dificuldade. Porque é difícil. Ou se quer fazer alguma coisa. Prefere desistir. Porque, meu Deus, ninguém aguentaria pagar o dobro ou o triplo do valor. Então, eu recordo da minha antiga, no lugar onde eu trabalhei, a minha chefe falava assim... Que os bancos aqui são os melhores, são os piores ladrões. Porque tem que pagar uma fortuna depois do empréstimo. Então, isso é muito complicado. Então, o Brasil é tão bom poder emprestar e poder sair do país e você poder pagar lá onde estiver. Isso é muito bom. Isso, esse poder sair de ônibus, sair de carro, viajar com amigos, se sentir livre. Pelo menos, se sentir que você tem poder de sair do país quando quiser. Isso também, esse pensamento é a liberdade para mim. Meus queridos, quem assistiu até o final, eu quero dizer para vocês que meu nome se escreve com letra I. 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 ULIA. I. ULIA. Eu sei que é muito complicado, mas fica muito engraçado quando pessoas escrevem LULIA, LULU, etc. Olha, mas eu não estou chateada, não se preocupem, porque minha mãe me chamava LULUSCA. Então, tudo bem se você até LULU, escreve para mim, está tudo bem. Se inscreva no meu canal, por favor, deixa o like e deixa seus comentários. E muito obrigada, eu vou continuar morar no Brasil e descobrir mais coisas maravilhosas que eu amo no Brasil. Eu não vou sair do Brasil, não. Mesmo o Putin vai me matar. Gente do céu, é que nem eu, se vou ao Brasil, não volto. Já falei isso para vocês aí. Acho que todos os seguidores que acompanham já sabem, se eu vou ao Brasil, não volto mais. Só volto para visitar Moçambique. Não vou sair do Brasil, não. Não. Beijos, meus queridos. Não vou sair do Brasil, não vou sair do Brasil, não é uma união soviética. Gente, isso é incrível, gente, o amor dos gringos pelo Brasil. Gente, eu amo todos que amam o Brasil. Há vários gringos amando o Brasil, eu amo, amo eles demais. Porque, gente, claro que sempre vamos amar as pessoas que amam o que a gente gosta, né? É que eu gosto do Brasil e eles também gostam. Então, eu tenho que amar. Por isso que amo as russas, amo vários gringos aí pelo Brasil. Angolano, tudo mais. Então, dizer um abraço a todo mundo, gente. Angola, Brasil, Cabo Verde. Gente, são várias pessoas que amam o Brasil. Várias mesmo. Não vou aqui terminar, Moçambique. Um abraço grande pra todos vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe sempre. Não desista dos seus sonhos, gente, tá bom? O meu sonho é chegar ao Brasil. E tenho certeza que vou chegar. Em breve. Gente, eu nem vou avisar. Só vou chegar no Brasil. Fala, tô no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.